Música Duelo de MCs nas quebradas, primeira edição, Zona Norte, é tudo nosso, família! Música Falsos profetas que não trazem boas novas, alunos fogem da escola e na rua, não passam colo, onde choram e a mãe não vê, sem colo pra socorrer, e o máximo que a vida dá é duas pernas pra você correr. Eu no meio da escada, rindo numa preservada, mano, nada vem de graça, lembra o gol, botou as marcas, papé dilacerada, o inimigo arma, na proporção que é doce amarga. Música Duelo de MCs nas quebradas, fora esse kit, tem um prêmio de mil conto pra tu, tá ligado? Essa é a parada. Duelo de MCs nas quebradas, ele tá sendo uma porta muito grande, que tá sendo aberta dos meninos. A felicidade de tá tendo um movimento aqui na quebrada, de onde ele é, né, velho? Pra muita gente esse movimento nosso é um movimento de vagabundo, né, mas não é. E é uma visibilidade muito grande, porque a família de Rui, o duelo de MCs tem um nome muito grande em todo o Brasil, e é isso aí.